A prefeita fazer esse benefício aqui nessa rua que estava precisando muito Porque aqui só tinha lama, buraco, caí muitas vezes aqui nessa lama Oi mãe, tenho de ajuda a senhora Eu lembro que quando nós passávamos por aqui, muitas vezes até escorregava, caíamos Graças a Deus, com a prefeita aqui, Moema Gramacho, as coisas mudaram E a gente tem visto melhoria depois que essa prefeita tenha atuado